Nos municípios do Vale dos Sinos, o Natal chega trazendo alegria e também o respeito ao meio ambiente. Em Campo Bom, toda a comunidade se envolveu na coleta de materiais recicláveis que foram usados para montar a decoração natalina da cidade. O Natal da Integração é uma das festas mais bonitas da região e recebe milhares de visitantes todos os anos. A decoração é um dos destaques que fazem dos festejos de final de ano um dos mais lindos para se ver. Com o trabalho minucioso feito por voluntários durante todo o ano, os enfeites são fabricados com muita dedicação e com um olhar para o futuro do planeta. Tudo com materiais recicláveis. O material utilizado na decoração é fruto de doações de empresas da cidade e de gincanas que foram realizadas nas escolas para arrecadação de 15 mil garrafas PET usadas na fabricação das árvores. São mãos campobonenses mesmo, né? A gente tem o orgulho de dizer, de reafirmar isso, que na verdade faz com que o lema do Natal, o título deste evento se reforce, que é o Natal da Integração. Todas essas mãos trabalharam durante todo o ano na oficina de Natal, preparando tudo. E agora chega o tão esperado dia de montar o que foi feito no Largo Irmãos Véter. Eu acho maravilhoso, que está sendo maravilhoso mesmo e não pode ser mais bonito, né? Eu acho que está bonito. E quando o pessoal passa a gente já se sente feliz, agora já estão elogiando, né? E depois vai estar mais lindo ainda, né? A gente se sente muito feliz mesmo. Enquanto eu viver e me derem essa oportunidade, eu estou colaborando sempre. A já tradicional casa interativa ganhou uma decoração toda especial, inspirada no conto de João e Maria. A transformação na famosa Casa de Doces da história é só uma das casas que fazem parte da decoração. Foram restaurados ainda mais de 100 Papais Noéis, guirlandas e bolas decorativas para as árvores de Natal. A gente já percebe a grande aceitação, as pessoas parando na rua, os prédios aqui ao lado, as pessoas na janela gritando para nós que a decoração está ficando muito bonita. O Natal da integração de Campo Bom é um dos mais aguardados durante o ano em toda a região. Toda decoração com ares de sustentabilidade promete encantar o público durante um mês inteiro. E por falar em Natal sustentável, Novo Hamburgo também se destaca na decoração. Aqui, as 50 guirlandas recicláveis feitas por 25 escolas do município ajudam a embelezar ainda mais o Natal de Novo Hamburgo. Porque tudo aqui é reciclado, tudo é usado, que já tinha, foi usado material reciclado, então tudo foi pensando em o menor gasto possível. Espero que gostem, a gente trabalhou para isso, para agradar as pessoas, para trazer o Natal, trazer o espírito natalino. Seja em Campo Bom, Novo Hamburgo ou em qualquer outro lugar, o que importa é se deixar levar pela magia da data e nunca deixar de olhar para o futuro com esperança. Feliz Natal!